A paz do Senhor, meus irmãos, você está acompanhando mais um episódio do podcast Relatos da Construção. Nós estamos recebendo nesta edição a nossa querida irmã Marta Costa. Ela é filha do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e da nossa inesquecível e sempre amada irmã Wanda Freire da Costa. Portanto, é alguém que sabe muito deste projeto, porque o projeto começou na casa dos seus pais, com certeza. Marta está no seu terceiro mandato como deputada estadual, foi vereadora por três mandatos, mas acredito que o que ela mais ama é liderar o AD Belém Kids. É isso mesmo. Há mais de 30 anos, ela é a coordenadora geral do Departamento Infantil da nossa igreja em São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Marta, bom dia. Uma alegria ter você aqui no podcast Relatos da Construção. Bom dia. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Uma alegria, Tiaguinho, estar aqui com você. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz. A alegria é nossa de poder recebê-la aqui, deste trabalho que é tão importante, que será aí levado até os nossos irmãos sobre a construção do nosso novo templo. Você está na vida pública há mais de 20 anos. Você é concursada também no serviço público, mas está no mandato de vereadora foi por três vezes. Agora deputada também já por três mandatos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Marta, é o que você ouve dos seus pares da vida pública sobre a construção do Belém? Ah, só elogios, né? Todo mundo fala que a igreja é linda, que a igreja é grande. Ninguém sabe, né? Como foi difícil chegar até aqui, né? Mas todo mundo elogia, sempre escuto tecendo muitos elogios à nossa construção. Marta, o pastor sempre faz questão de destacar que nos trabalhos do Belém, que envolve dinheiro, como ele cita abertamente, nós nunca tivemos dinheiro público. Você está lá no meio da vida pública. E como é para eles ver um projeto dessa magnitude sendo construído, sendo erguido, sem que a igreja peça sequer um favor para eles para que isso possa ser executado? Eles admiram muito essa nossa postura. E eles perguntam, mas vocês não precisam de nenhum favor? Não, a gente não precisa de nada. Desde o começo, desde o princípio, desde o projeto, tudo foi muito assim, muito do nosso tamanho. Vamos lá, fazendo tudo o que a gente consegue, tanto que nós demoramos muitos anos. Mas eu admiro muito essa postura do meu pai, do nosso presidente, porque ele tinha o sonho, claro que ele tinha o sonho de ver essa igreja pronta, mas ele nunca sacrificou nenhuma construção de congregação, ele nunca sacrificou nenhuma reforma, ele fez tudo da maneira que conseguia, sem sacrificar nenhuma construção nossa. Interessante esse apontamento que você está fazendo, porque todo mundo que veio gravar, dos que já vieram, outros ainda virão, destacaram a mesma coisa. Alguém pode até falar, mas a construção demorou muito. Só que enquanto Belém foi construído, dezenas de outros templos, tão grandes quanto, foram construídos também. Com certeza. Eu posso citar alguns aqui, Itaim Paulista, Lapa. Lindo, são templos lindos, modernos. Comprado Pinheiros, que também é uma das nossas melhores construções. Sim, Carapicuíba, uma propriedade de milhões também. Foi tudo junto, foi tudo junto. Então eu admiro muito essa postura do nosso pastor. Ele não sacrificou nada, apesar de ser um sonho dele de ver essa igreja pronta, mas ele não sacrificou nada e nem ninguém. É verdade, porque ele poderia ter concentrado os esforços para cá, já teria terminado, né, mas teria talvez sacrificado os irmãos que estão nas congregações aí na extensão do nosso campo, né. E não, ele atendeu todo o ministério. Mogi das Cruzes é outra construção. É outra construção. Que foi feita nesse período. São várias, né. São várias, né. Muitas outras aí. E graças a Deus estamos concluindo. E ele também nunca sacrificou os membros, né. Ele nunca ficou pedindo, pedindo. Não, ele era, explicava a situação e deixava mesmo Deus atuar no coração dos irmãos e a coisa foi caminhando e chegamos onde chegamos, né. Você congrega diretamente aqui na sede a vida toda, né. Eu acredito, eu posso falar pelas vezes que eu observei, o único culto que o pastor tira uma oferta da construção é na ceia. É na ceia. Ele não cita a construção em outro momento. Não, não cita, não cita. E sempre de uma maneira muito leve, né. Nunca de uma maneira impositiva. Sempre de uma maneira muito leve. Ele sempre vai tirando uma brincadeira com o pastor Adelir, o responsável pela obra, tal. E sempre de uma maneira muito leve. E isso abre o coração dos irmãos, né. É verdade. Marta, o projeto desse templo com certeza nasceu no coração do seu pai, o nosso pastor. Com certeza. Esse é o segundo templo sede da Assembleia de Deus que ele é o responsável pela construção. Porque o templo da Cotegipe, embora ele não fosse o presidente quando começou, mas ele que era o responsável, né. Mas ele foi o mentor de tudo, né. Ele foi o mentor, né. Ele que desenvolveu o projeto, ele que comprou, né. Desde a compra. Ele que resolveu tudo. Ele só não era o presidente pra assinar ainda, né. É. No começo, porque concluiu com ele. É. Como é, Marta, pra vocês da família ver o pai construir dois monumentos da Assembleia de Deus no Brasil, como foram esses dois templos? Olha, o nosso pai é motivo de orgulho não só pra nós, da família, mas ele é orgulho pra todos nós, né. Ele não tem como não falar que a vida dele foi entregue pra obra, né. Então, ele faz isso com muita maestria, com muita leveza, né. Pra nós que estamos assistindo, é uma coisa monumental. Mas pra ele é muito leve, né. Eu não sei, a direção que Deus dá na vida dele é uma coisa muito maravilhosa. E quem tá muito perto como eu, eu posso ver muito bem isso, sabe. É de uma maneira leve. É claro que ele teve dias de muita preocupação, é claro, como todo trabalho, né. Mas é uma coisa muito linda de ver o agir de Deus na vida dele e como Deus tem dirigido tudo nessa parte, né. É. E como você disse, essa leveza a gente observa porque, por maior que seja uma construção de igreja ou menor, os pastores sempre ficam muito apreensivos, né. Com certeza, é. Ficam preocupados se vão ter recurso pra terminar, ficam preocupados se vai ter algum problema no projeto que possa ter implicância com a prefeitura, né. Você nunca observou essa preocupação do pastor? Não, ele nunca, nunca. Claro que ele se preocupava, como todo mundo se preocupa com a construção dessa magnitude, é claro, né. Mas não de tirar o sono, de ele ficar falando e preocupado. Não, não importa se alguma. Momento algum. Marta, outro ponto interessante da história do pastor e da construção é que ele nunca teve isso como troféu, né. Não, nunca. Ele nunca usou isso pra aparecer, pra se exibir, né. Mas ele não faz isso com nada, né. É. Ele não faz isso com nada. Ele não tem esse tipo de vaidade, né. Pra ele é uma vitória, pra ele é uma grande vitória, né. Essa construção é uma grande vitória, mas ele não tem isso como uma vaidade. Ele tem orgulho, sim, é claro, de ter feito tudo isso, mas não é uma coisa, não é de uma maneira vaidosa, né. É uma coisa que, assim, ele acha, é um dever cumprido, assim. Ele pensa dessa maneira. Não, eu programei, eu cheguei lá, então é um dever cumprido. Sim. Marta, vou tocar agora num nome que mexe muito com você, mas não podemos deixar de tocar. Nas suas lembranças com a nossa inesquecível e muito amada irmã Wanda, que deixa saudade em todos nós. Ela falava sobre a inauguração do novo templo? Muito. É. Muito. Ela sonhava com isso, como ele, com ele, né. Tudo que eles faziam, eles faziam junto. Então, inclusive, esse sonho, né. Eles faziam isso junto, né. Todo o planejamento, onde vai ser uma sala, onde vai ser outra sala, essas coisas eles sonhavam juntos, né. Então, ela sonhava, claro, com a inauguração, com a sala para as irmãs, que ainda não aconteceu, mas está acontecendo. Então, ela sonhava muito com isso, né. A mamãe sempre foi muito guerreira, ela sempre puxou muito pelas irmãs, ela sempre brigou muito para o espaço das irmãs. Não que ela quisesse ser pastora, ela nunca aceitou esse título de pastora. Nem na brincadeira, ela gostava de ser chamada, né. Nem na brincadeira. E quando falava, ela falava, em Romanos está escrito que isso não existe. Já combatia logo com a Bíblia, né. Então, ela, não. Mas ela sempre gostou que as irmãs tivessem espaço, que o trabalho das irmãs fossem reconhecido. Então, ela era uma guerreira. Mas ela sonhava muito com isso. E ela orou muito, né. Eu me lembro de reuniões do ciclo de oração, trabalho de ciclo de oração, que ela falava para as irmãs, vamos orar pela construção. Sempre, sempre. E sempre foi muito ajudadora. O trabalho dela na loja, ela sempre ajudava na construção. Sempre se dispôs. Ela era, assim, muito presente nesse projeto. Muito presente. A gente pode dizer que todo projeto contou com a participação dela, né. Porque ela está descansando com Jesus há cinco anos, quatro anos, caminhando para cinco, né. Quatro meses, sim. Só que, desde quando começou, ela fez campanha, ela vendeu souvenirs, né. Tudo, sempre. Ela fez o congresso da bandeira aqui, né, com as irmãs, quando ainda tinha a fábrica montada, né. Ela realizou o congresso das irmãs aqui. Então, ela sonhou e ela viveu muito esse projeto com ele, né. Muito. Viveu muito. Cada detalhe, o Wilson apresentava, ela gostava de participar, gostava de ver. Quando ela não entendia, ela ficava perguntando, o Adeli ia e explicava. E sempre foi muito, ela sempre foi muito presente. Sim, sim. Em tudo, né. Ela sempre acompanhou o pastor muito de perto. Marta, nós estamos vindo do Templo da Conselheira Cotegipe. Eu sei que lá traz muitas recordações, porque vocês viveram muita coisa ali dentro, né. E o departamento infantil começou já na Cotegipe, né. É, já na Cotegipe. Anteriormente não tinha nada do departamento infantil, correto? Não tinha, não. Não tinha, é. E como é para você ver, mesmo de forma tão marcante, a estrutura que tinha lá e comparar o que tem aqui hoje? Principalmente no caso do andar do departamento infantil, porque lá a gente sabe que você Um andar especial. Você tinha algumas salas, mas aqui você tem todo um andar totalmente preparado para as crianças. Com certeza. Olha, é assim, quando nós mudamos para cá, nós viemos para cá, troca de caixa, né, por conta da pandemia. E na verdade o nosso coração ficou lá, né, porque lá era apertado, era acanhado, mas a gente já estava com todo o esquema montado, né. A gente já estava com a estrutura montada. Quando nós viemos para cá, nós não tínhamos nada. E nada de lá servia para cá. Sim. Que é tudo grande. E outra coisa, as salas também não estavam prontas. A gente, na verdade, não tinha nem para onde ir com as crianças, né. Então, assim, nós falamos, puxa, a vida lá estava apertada, mas nós tínhamos. Mas quando aprontou o prédio da frente, que aí começamos a escolha das salas, tudo, o Wilson começou a fazer os projetos, o pastor Adeli abrindo as portas e mostrando um e mostrando o outro e tal. Então, era um sonho que a gente estava realizando, né. Todo mundo ficou muito feliz. Então, quando nós escolhemos o quinto andar, aí veio outra pessoa, não, mas deixa o quinto para a gente, aí vamos para o oitavo, aí veio outra. Aí o Adeli um dia chegou e falou assim, ó, você deu as suas duas salas, seus dois andares, agora você vai ficar sem, brincando comigo. Eu falei, não, pastor Adeli, Deus vai tocar no seu coração e o senhor vai dar um andar maravilhoso para nós. E, de fato, Deus tocou no coração dele e lhe deu o terceiro, que é um andar baixo, que a gente pode tranquilamente subir, descer de escada. A gente já tem um pedaço a mais, né, porque é debaixo da galeria. Ele é mais amplo, né. Nós temos um, que nós conseguimos montar todo o nosso departamento, nós temos cinco salas de aula, nós temos playground, nós temos refeitório, nós temos copa. E a congregação Kids, né. Que é a melhor, né, que é a melhor que nós temos para fazer os nossos cultos com as crianças. Isso é uma coisa maravilhosa. Muito bem. Marta, seu pai vem deixando inúmeros legados. Jesus, como é para você, como filha e para a família, ver mais este legado, que é a construção deste templo, que nós ficamos na Côtegipe mais de 30 anos. Mais, né. O pastor está na presidência há 44, pode dizer 40 anos, né. É, praticamente, né. Praticamente. Porque nós íamos para cá na mudança, mudamos para cá na pandemia, né. É, tem três anos. É, é. Embora fizéssemos alguns eventos aqui, mas não tínhamos. Não era fixo, né, não era presente. Como é ver mais esse legado sendo deixado pelo seu pai, agora o seu pai, José Wellington Bezerra da Costa? É, é assim, é uma coisa tão linda que a gente vê que ele tem satisfação, mas a alegria dele é de falar que isso aqui é uma casa de oração. Isso aqui é uma casa de oração. Então, para ele, para nós a gente enxerga essa construção monumental. Muitos andares, muitas salas, mas para ele é uma casa de oração. É uma sala de congregação, né. É uma casa de oração. E aí ele fica, é o tempo que ele fala da igreja, ele fala, é uma casa de oração. Onde as pessoas podem chegar e se render aos pés do Senhor. Então, o grande sonho dele era uma grande casa de oração, né. Então, é uma coisa que a gente vai levar para sempre, né. Que ele ensinou para a gente. Que não importa o tamanho, o importante é o significado, que é uma casa de oração. É verdade. Isso aí a gente vê bem nele, ele realça sempre mesmo. Ele não vê como a gente vê, né. A gente vê como... Não, monumento. É, um edifício. Ele vê como uma igreja. Uma igreja, uma casa de oração. Ele não vê como a gente vê aqui. Ele, a gente... É, eles, claro que ele sonhou com um monte de coisa aqui. Uma grande sala, um gabinete para ele receber os pastores. Uma coisa que não aconteceu, que era a sala de reunião que ele tanto queria, que não veio. Ele projetou, colocou no projeto, fez o pastor dele, colocou, estava pronta. Mas, no final, não saiu a grande sala de reunião que ele queria. Isso não saiu. Ele falou, olha, quem sabe da próxima vez. Eu dei risada, né. É verdade. Qual a mensagem que você quer deixar para as líderes do departamento infantil de todo o Ministério do Belém, nessa nova fase da igreja? Olha, o importante para o departamento infantil é que as crianças venham. E trazer a criança para a igreja é uma responsabilidade que não é nossa, é dos pais. A nossa responsabilidade é fazer com que ela se sinta bem e feliz no nosso meio. Então, esse é o nosso trabalho. E eu quero dizer para você, que é líder de criança, que você tem que fazer isso. Fazer com que a criança se sinta bem. Que trazer a criança para a igreja não é porque ela vem para a igreja, porque não tem com quem ficar, porque a babá não tem. Não é isso. Você, pai e mãe, vocês vão trazer a criança para a igreja para ela ser tocada por Deus. Ela vai ser tocada por Jesus. E quando a criança é tocada por Jesus, a vida dela jamais será a mesma. Então, o nosso departamento infantil, o nosso alvo é esse. Alcançar as crianças para que elas possam ser tocadas por Jesus. Eu posso concluir com as suas palavras, que são bem fortes para quem trabalha com o departamento infantil na igreja, que a igreja não é um entretenimento, né? Nunca. Não é um guarda-volumes, não é um entretenimento e não é um lugar de as crianças se divertirem. É lugar de a gente ensinar a criança e ir para o céu conosco. Achei interessante que você citou que os pais não devem trazer a criança para a igreja porque a babá faltou. Ou porque não tem quem deixar, mas porque a criança precisa de Jesus também. Pois é, com certeza. Porque nós, os adultos, nós temos tantos momentos dentro da igreja que a gente se deleita com a palavra de Deus, com louvor, com tudo. E a criança também tem esse direito. Ela precisa sentir essa alegria de servir a Deus, essa alegria da presença do Senhor. Muita gente fala, não, é muito pequena, muitas crianças são pequenas demais. Não são. João Batista, quando sentiu a presença do Espírito Santo, ele estava no ventre da Isabel. Então, a criança nunca vai ser pequena demais para sentir a presença de Deus. Depende de nós. Nós e os pais. Marta, independente da idade, tem uma forma de se levar a palavra de Deus até a criança? Com certeza. Com certeza. Se você for no nosso departamento infantil, nós temos as salas que nós chamamos a sala dos bebês. E na sala dos bebês, eles aprendem a palavra de Deus, aprendem versículo, escutam história e louvam a Deus. Porque a criança com dois anos, ela canta, ela louva a Deus, ela entende historinha, ela gosta de escutar as histórias. E a gente ensina a criança a adorar a Deus. Marcos, uma igreja desse tamanho, com tantos atrativos, com até escada rolante, que a gente só via isso em shopping. É importante destacar para as crianças que aqui não é um lugar de diversão, mas é um lugar de se louvar ao Senhor Jesus? Ah, mas eles entendem muito bem isso. É mesmo? Eles são muito, aqui as crianças que nós, na verdade, nós discipulamos aqui na sede, nós ensinamos muito isso. Mas criança é criança, né? Quando acaba o culto, eles saem tudo correndo. E isso é de criança, né? E eu louvo a Deus por isso, porque são crianças, são crianças normais. E o lugar deles se sentirem em casa é aqui, porque aqui é a casa do pai. Então, eles ficam muito à vontade. Vocês sabem que tem hora de brincar, mas sabem que tem hora do culto. Na hora do culto, ninguém anda, ninguém brinca, né? Então, é muito assim, eles entendem muito bem que aqui é uma igreja. Marta, e com essa estrutura que você tem no departamento infantil, que eu já viajei ao Brasil, não vi nenhuma igreja. Horário de culto, mesmo tendo todos os atrativos lá, porque você tem playground, você tem tudo, horário de culto para eles também é culto. É culto. Eu vou mostrar para você o que aconteceu agora, no nosso último encontro, agora no dia 7. Nós preparamos toda a estrutura que nós preparamos todos os anos para ele. Há 22 anos que a gente prepara a estrutura de culto, mas também a de recriação. Nós fechamos a rua, colocamos brinquedo, na garagem tem brinquedo, tem lanche, tem bala, tem tudo, tem almoço, tem tudo para eles. Mas quando a presença de Deus se faz tão forte, o culto acabou mais de 6 horas, não teve brinquedo. E ninguém reclamou. Eles nem sentiram falta, né? Nem sentiram falta. Então, os brinquedos estavam lá, mas eles não estavam preocupados com os brinquedos. Bicicletas, sorteios, eles não estavam preocupados com isso. Aí, quando acaba tudo, eles voltam a ser aquela criança, e aí volta. Aí, eu quero uma bola, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, aí sim começa a brincadeira. Mas durante o culto, não tem aquela, não, vamos rápido, porque vai... Não existe isso. E eu louvo a Deus por isso. Mas é porque a presença de Deus é marcante. Esse encontro foi muito lindo. Muitas crianças foram batizadas com o Espírito Santo, como todos os anos. Mas esse ano, eu não sei, porque nós fizemos uma campanha muito forte de jejum e oração pelo evento. Então, nós não tínhamos, não dava nem para entender. Eu vi uma cena que eu jamais vou me esquecer. Aliás, foram duas nesse encontro. A primeira foi um menino recém convertido, sendo batizado com o Espírito Santo. E ele não entendia o que estava acontecendo. E ele, falando em língua, olhava para mim e fazia assim, com o rostinho, como se disse, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele, chorando muito e falando em língua, olhava para mim e fazia assim. E não entendia. E ele era de congregação, ele não era daqui da sede. E aí, que eu vi, por que ele fazia assim? Aí, a tia falou, Marta, ele é novo convertido, a família não é crente. E ele foi batizado com o Espírito Santo. E a outra cena foi uma criança na cadeira de rodas. Ela e a mãe foram os dois batizados com o Espírito Santo. Meu Deus. A mãe toda tatuada. E aquilo foi uma coisa muito maravilhosa. É, com certeza marca, né? Eu fiquei até emocionado com essa história do menino aí. Pois é, foi muito lindo. Porque ele estava sendo tocado por algo que ele não conhecia, né? Não conhecia. Então, foi uma coisa muito linda, muito linda. Muito bom, muito bom mesmo. Marta, em nome da equipe de comunicação, quero agradecer a sua atenção ao convite, a sua participação aqui no podcast Relatos à Construção, que com certeza vai ficar aí para a posteridade. Com certeza. Para que outros ouçam o seu testemunho como filha, como parlamentar da igreja, como representante da igreja. E alguém que poderia ter trazido recursos de fora, mas não trouxe, você, pelo contrário, contribuiu como crente, não como deputada. Com certeza. Para que isso fosse feito você, Costa, seu esposo. E o nosso departamento foi todo montado por nós, né? Sim. Na época, a igreja não podia, mas não foi só o nosso departamento, foram todos os departamentos. E foi uma coisa muito boa da gente fazer. Foi uma experiência muito boa. Eu estava dando parte do meu salário para a Covid, porque o governador determinou que os deputados deviam dar. E eu falava, bom, se eu posso dar para a Covid, eu posso dar para a minha igreja. E foi assim. E Deus não deixou faltar nada. No final, voltaram as televisões. Como eu não tinha mais, eu pedi para o meu marido. Aí o marido chegou junto, né? Ele chegou junto. Ele já chegava junto antes, né? Mas diretamente foi dele, né? Foi, foi muito lindo. Interessante isso, né? Que como a gente veio para cá de surpresa, definitivamente, porque ninguém contava com a pandemia, esse prédio da frente, os andares estavam escolhidos, mas não estava nada projetado, né? Porque a intenção era mais para frente, né? E cada departamento preparou o seu, né? Exatamente. E eu gosto muito de falar isso, porque quando as nossas companheiras do departamento infantil vem aqui na sede e fala, por que o Belém tem isso e nós não temos lá? E eu falei, olha, o Belém tem, porque todo mundo se esforçou para chegar onde chegou, né? É porque quem está de fora pensa assim, ah, não, mas tem porque ela é deputada, mas tem porque ela é filha do pastor, então para ela é mais fácil. Mas não sabe que você trabalhou com o departamento para grandear, né? Contra, as barracas, né? Barracas. O pastel das irmãs, né? O pastel, tudo, né? O pastel da homicidade, né? É, então, tudo isso junta tudo e finalmente é o trabalho, né? É. Eu confio muito no resultado do trabalho. Muito bom. Marta, olhando para aquela câmera, faz um convite para os irmãos que vão assistir esse podcast participar da inauguração dia 15 de novembro. Você, meu querido irmão, venha, não falte. Vai ser um evento marcante e com certeza vai demorar muito para a gente ter outra inauguração desse porte. Então, se você perder essa, vai ser difícil assistir outra. Então, venha, vai ser uma coisa muito boa para o nosso coração. Com certeza, a presença do Senhor será marcante na minha vida e na sua vida. Muito bem. Este foi mais um episódio do podcast Relatos da Construção. E a participante dessa edição foi a nossa irmã Marta Costa, coordenadora-geral do Departamento Infantil da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mais conhecido hoje como AD Belém Kids. E também a nossa deputada estadual por São Paulo, que já está no seu terceiro mandato. Deus abençoe a todos e até mais.